E aí galera, beleza? Hoje a gente vai para o unboxing teste com esse carregador Warzer. O que é um carregador Warzer? É um carregador, uma base sem fio para você estar carregando sem a necessidade do seu cabo USB. Vamos ver se ele funciona, como ele funciona e se seu aparelho tem essa tecnologia de carregamento por indução. Então já sabe, deixa o seu like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações para você ser o primeiro a saber. Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado. E assim, não perder nada do Yodroide. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas contas? A Cupomonia faz isso para você. Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com 5 reais de graça, na hora. Aproveita os cupons diários para gastar como quiser nas principais lojas. Cupomonia, o novo jeito de gastar ganhando dinheiro. E essa aqui é uma base de carregamento sem fio da MP Cell. E caso você esteja interessado, vai ter um link para ele aí na descrição. A visão rápida, aqui sobre a caixa, ele tem aqui a descrição de Fast Charge, que é a indicação do carregamento rápido. Então, a gente tem um carregador por indução sem fio com carregamento rápido. Aqui ele tem algumas informações, como a sua entrada de 110, 240 volts e sua saída de 5 volts e 2.4 amperes. Ele funciona tanto para Android como para iOS. Você vai estar aproveitando esse aparelho. E aqui atrás, eu tinha esse QR Code aqui. Eu pensei que era um aplicativo para manipular o equipamento, mas não. Era apenas o site do fabricante. Parece que eles são fornecedores de equipamentos eletrônicos. Eu acho que sim. Está aqui a sua caixa. Tirar essa tampa. Ele tem um cabo USB. Bem bonitão. Aquele formato do 3.0 USB. E está aqui a nossa base de carregamento. Ela é bem pequenininha. Muito bonita, na verdade. Olha isso aqui. Tem a sua entrada USB. Tem aqui seus pés. E parece que tem uma LED aqui. Então, essa é a nossa base. Vamos ligar aqui para ver o que acontece. Gostei aqui. O cabo USB é personalizado com a marca MpCell. E aparentemente o uso é só isso. Colocou aqui o nosso cabo USB. E pronto. Ele tem sim. Tem uma base de LED. No caso, ele já está ligado. E para você ter acesso a essa tecnologia. O seu telefone precisa ter o carregamento por indução. E como saber se o meu telefone tem a tecnologia. O carregamento por indução. A primeira coisa que você pode fazer. É ir até o fabricante ou um site especializado em tecnologia. Que possa dar essa descrição. Ou você também pode baixar um aplicativo. A gente vai estar usando esse aqui. O Wireless Checker. Colocar aqui. Bem simples. Baixou o aplicativo. Instalou. Clicou aqui. Clica aqui de novo. Clica aqui. E aqui ele já dá. Não tem. Ele não tem o suporte ao carregamento por indução. Ou você também pode pesquisar por o Wireless. Nas configurações do seu equipamento. Ou também por sem fio. E sem dúvida o teste maior é você pegar o seu telefone. E estar colocando na plataforma. E o uso com esse equipamento é quase sem fim. Sala. Escritório. Bancada gamer. Esse aqui é o iPhone 11. Mas desde o 8 para frente. Essas versões da Apple já estão vindo com o carregamento por indução. E é isso aí. É você pegar. Encostar na nossa base. E ele já começa a carregar. Simplesmente isso. Cara. É incrível. Pegou o seu telefone. Colocou na bancada. E olha só a mágica. Pronto. Já está carregando. E se o meu telefone não tiver o suporte ao carregamento rápido. Como eu posso fazer para ter esse carregamento. Mesmo se o meu telefone não tem suporte a essa tecnologia. Tem como você fazer isso. E a gente vai mostrar agora. E aqui. Nenhum desses aparelhos tem o suporte ao carregamento sem fio. Mas você está utilizando esse equipamento aqui. Você vai poder trazer essa função para o seu equipamento. E é bem simples. Basta você encaixar na entrada mini USB ou tipo C. Se for de acordo com o seu aparelho. Essa peçazinha aí. E pronto. Colocou a carpinha por cima. Basta colocar em cima de uma base de carregamento sem fio. E já era. Ele já vai ter o carregamento sem fio no seu aparelho. Algumas recomendações no uso com o seu equipamento. Um deles é você não estar utilizando o seu aparelho. Enquanto ele estiver carregando na sua base. Outra coisa que você deve fazer também. É depois de terminar de carregar. Não vai mais utilizar. Tira ele. Ou não deixe ele por muito tempo na sua base de carregamento. Outra coisa também. É manter o seu equipamento em lugares secos. Com pouca umidade ou nenhuma umidade. E assim você vai manter a durabilidade do seu equipamento por muito mais tempo. No nosso teste de carga. A gente teve duas situações bem diferentes. A gente carregou ele via USB e via indução. Para o USB foi tranquilaço. Mais de 50% da sua performance foi atingida. Já com a indução foi muito baixa. 7% só em uma hora. A gente está utilizando o iPhone 11. E como vocês sabem ele tem a carga rápida. Mas mesmo assim não foi suficiente. Uma curiosidade que apareceu aqui. Nesse exato momento. Olha só. Eu vou estar colocando esse telefone. Ele não tem acesso ao carregamento rápido. Nem nada. É um telefone bem antigo. Esse aqui é o Moto G1. Esse aqui é o iPhone 5S. Também não se manifesta. Nem nada. Eu vou colocar aqui o Mirage 81. S81. Olha aí. A base reage a ele. Mas ele não tem carregamento rápido. Nem nada. É um telefone antigaço. Mas olha isso aqui. A base está reagindo a ele. Mas ele não está carregando. Meu Deus. E para você. Vale a pena. Estar utilizando um carregador Waliser. Carregamento sem fio. Aí na sua casa. Com seus equipamentos. Ou você ainda é adepto do cabo. Do fio. Acredito que esse aqui. Para estar utilizando em casa. Seguindo as suas restrições. É a melhor opção. É mais cômodo. É mais fácil. E bem simples. É só colocar em cima. E pronto. Ele já vai estar carregando. Agora para sair na rua. Para levar para outro lugar. Eu acredito que o cabo. O fio. Seja muito mais fácil de você estar utilizando. Sabe um carregador que é melhor do que esses dois aqui? É um carregador solar. Sim. Existe. É esse aqui. Com esse carregador aqui. Simplesmente você pode carregar os seus equipamentos. Aonde você tiver. Você acumula a energia do sol. E carrega os seus equipamentos. Através de uma porta USB. E se tiver nublado. Ah. Então já está pedindo demais. Galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou. E pintou alguma dúvida. Comenta aí embaixo. Que a gente vai estar respondendo da melhor forma possível. Links para quem quiser o produto. Vão estar aí na descrição. No primeiro comentário fixado. Qual é a coisa? Chama a gente. Que a gente responde vocês também. A gente está ficando por aqui. Valeu. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.